Mano, que voz. Não, na moral, a menina tem uma voz sem falar que ela toca violão pra caralho. Não, na moral, ó, salva de palmas. Mano, a menina tocava violão e cantava. Mano, ó, achei que arrepiava os cabelos do cu, filho, você não tá ligado. Eu encontrei essa menina lá no Guaraí, mano, inclusive eu queria dar um salve pra galerinha lá no Guaraí. É nóis, tamo junto, tá ligado? Inclusive, mano, essa menina aí, mano, ela assiste meus vídeos, tá ligado? Que nós tava lá na rodinha. Aí, mano, é que nós tava indo embora, velho. Ela, não, você é o Matheus de YouTube, né, que ele faz pro YouTube. É, sou sim. E eu acho que ela assiste meus vídeos. Então, se você assiste meus vídeos, mano, é foda pra caralho, enfim. Só que eu esqueci o nome da menina, mano, é Sheila, eita, alguma coisa assim. Então, é nóis, tá ligado, né? Fala, galerinha, tudo bem? Tudo bem, galera, pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Silva e esse aqui é o meu canal. Sai de baixo. Roda a vinheta, moleque. Eu tava com saudade de falar isso. Roda, fião! Eu acho que tudo que você aprendeu de bom até aqui foi na escola. Só que eu não tô falando, né, de estudar, não. É de putaria mesmo. Porque estudar ninguém quer, né, velho? Vai falar de estudar pros teus amigos, cê vê. Moleque inventa uma desculpa não sei da onde. Acho que eles tão aprendendo aquele canal lá, inventa na hora. Que é cada desculpa mais ruim que a outra, tá ligado? E aí, galera, bora estudar pra prova de amanhã? Ih, bicho, ó, vai dar não. Só tá meio ocupado hoje de tarde. Ih, mano, tô com duas cabeças, ó. Chegou, dormiu hoje de tarde. Ih, mano, ó. Acho que minha mãe tá me chamando. Chegar aí, beleza, zonco? Mas tá indo se fala. Agora vai te falar de putaria pros caras. E aí, galera, ó. Ai, eu tô fiquei sabendo que a Tonha lá, terceiro, dois, tá dando pra todo mundo. Tá fazendo é fila, moleque. Que? E aí, meu irmão, que eu também quero dar incêndio. Também quero, que eu também quero dar incêndio. Porra, espere, eu também, que eu também quero. Nesse assunto de mulher, mano, eu era mó bestão. Até 2014 mesmo, eu era mó bestão. Mano, os meninos mó gatas querendo ficar comigo. E eu lá, feito o bestão. Mano, tinha um menino na minha sala, mano. Mó gata, fi, tá ligado? Eu lá, bestão, babando por ela. Até que um dia, mano, eu criei coragem, mano, de chegar nela, velho. Beleza, né, mano? Cheguei em casa, pá, mandei mensagem, ela com o Face, pá, foi papo, vem, mano. Até que eu tô falando que eu tava afim de ficar com ela, tá ligado? Aí, beleza, né, fi, mano? Até que ela aceitou, velho, ficar comigo. Só que tinha um problema, eu era muito tímido, sabe? Então, eu não tinha atitude de chegar nela e, né, pra nós ficar. Até que um dia, mano, eu criei coragem e fui lá falar com ela, né, mano? Chamar pra nós ficar. Só que aí, mano, a menina já tava namorando. E era um amigo meu. Oi, e aí? Bom? Não, é que eu queria saber se ia dar pra gente, sabe? É, ficar. Ah, é que, tipo assim, Matheus, é que eu tô namorando. Ah, e aí, Matheus, beleza? E aí, velho, bom? E aí, amor, bora? Não vai se atrasar, Paula. Bora, moleque. Eu tô numa bad do caralho, velho, que eu fiquei. Mano, só que aí, né, fi, entrou 2015 e já vou ter renovado. Moleque piranha. Senhor das sarradas. Hobbit das putarias. Mano, e naquele tempo, mano, eu era o último a chegar na sala, fi. Eu já chegava na surdina. Pra ninguém me ver chegando, tá ligado? Ô, 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 professor, desculpa, atrasa aí. Ah, vai, entra logo, menino do caralho. Até quando eu comecei a gostar de outra menina mó gata, fi. A menina podia passar no corredor e começar a ficar bestão. Até bugava. Só que ela não dava a mínima pra mim. Tava cagando pra mim, tá ligado? Até quando a galera inventou de brincar no jogo da garrafa. Que é a verdade, a consequência. Até que um dia, mano, um amigo meu me chamou pra brincar, velho. Então, mano, eu pensei duas vezes. Doido pra ganhar uns beijos de face. Mano, chegando lá, mano, a primeira cara que eu vi, mano, foi da menina que eu pagava pau. E eu lá, todo confiante, achando que ia catar uns beijos dela, tá ligado? Aí, na verdade, foi ao contrário. Meu amigo que tava catando uns beijos dela. Até que meu amigo rodou a garrafa, mano, e apontou pra mim. E aí, Matheus, verdade ou consequência? Ah, né? Eu quero consequência, né? E eu lá, mas doido pra ele botar pra me beijar a menina lá que eu pagava pau. Só que aí, velho, o fran da puta sacaneou com minha cara, né? Matheus. O jogo era rígido, né, velho? Se você escolheu a verdade, você tinha que falar a verdade. Se você escolheu o desafio, você ia ter que, né, cumprir aquele desafio. Mano, a menina era mó feia, fi. Feia não, ainda elogio, mano. A menina era peste negra em pessoa, tá ligado? Não, a menina fedia pra caralho, fi. Parece que ela não tomava banho antes de vir pro colégio. Mano, a boca podre pra caralho, tá ligado, mano? Acho que a menina não escovava nem os dentes, mano. Acho que tinha todo tipo de doença na boca dela, fi. Ébola, gripe suína e... Autos bagaços loucos, fi. Até uma doença nova que vai surgir daqui no futuro, tá ligado? Vai sair da boca dessa menina. Mano, primeiro, mano, saí de lavar azar. Primeira coisa que eu cheguei em casa, mano, foi lavar minha boca, fi. Desesperado, achando que ia pegar alguma doença. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Pra gente ter aquela ligação direta e falar, ah, vai sair vídeo novo. Vou sem ficar sabendo quando vai sair vídeo novo, beleza? Gente, mano, se a gente chegar a 400 inscritos, mano, eu vou pintar meu cabelo de rosa. E ainda eu vou andar de skate pela rua só de cueca, mano. Cabelo rosa e ainda andar de skate só de cueca pelas ruas da minha cidade. É isso aí. Agora é louco, hein? Então é isso aí, galerinha, se você é novo aqui no canal, mano, se inscreve aí, velho, pra não chegar a bater os 400 inscritos, pra não ir fazer esse desafio pesado que vai ter pra Nesco, beleza? Galera, também que vocês deem sugestões aqui embaixo, mas divide, mano, porque eu já tô ficando sem ideia, tá ligado? Tá, ouço pra não fazer vídeo. Porque eu tô sem ideia esses dias, tá ligado? Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês querem que eu falo. Pode mandar desafio também, que a gente faz, que a gente é hardcore mesmo, tá ligado? Então, mano, comenta aí embaixo o que a gente viu o vídeo que vocês querem. Pode mandar desafio, perguntas também, que vai fazer um Matheus Responde aqui pro canal, pra ficar mais genético, dar uma variada aqui no vídeo, tá ligado? Então comenta aí embaixo, manda desafio, perguntas e tudo mais. A gente vai fazer outros jogos de bagaço louco nesse ano de 2017. Então é isso aí, galerinha, até segunda que vem. Se Deus quiser, fique com Deus. Falou, fui. Se inscreve no canal pra gente bater com ação de inscritos, hein? Molecote, que bagulho que é frenete, pê. Então, é esse vídeo. Falou, fui. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.